Quando a cabeça pensa pouco, tarde ou cedo o corpo paga E seu Mouro não pide, coisnágra tá bem bom Tchulalup, ei vacinão Ela grita comigo sem entrega Ela grita comigo sem entrega Vai, vai, vai Ela grita comigo sem entrega Ela grita comigo sem entrega Ela grita comigo sem entrega Vai, vai, vai Ela grita comigo sem entrega Ela grita comigo, se entrega Ela grita comigo, se entrega Vai, vai, vai Esse que ele não vai Let go, go go Let go, let go Fique sa, fique cê Fique vapa, eu nada Aí malandragem Aí malandragem Vai, vai Let go Aí malandragem Vai Ela grita comigo, se entrega Vai, vai, vai Ela grita comigo, se entrega Ela grita comigo, se entrega Vai, vai, vai Ela grita comigo, se entrega Vai, vai, vai Ela quer o tomate gostoso Ela quer o tomate gostoso Ela quero Ela quero Ela quero Ela quero Ela me chupa e eu fico maluco Ela me chupa e eu fico bem louco Ela me chupa Ela me chupa Vai, vai, vai Vai, vai Vai piriguete Vai malandragem Vai piriguete Vai, vai Vai, vai E ela grita comigo se entrega Ela grita comigo se entrega Fight, 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 let's get it off Let's get it off Afro-Biteira